E aí, família, mano? Beleza, velho? Qual é que trazendo mais um vídeo pra vocês, galerinha? Família, mano, é o seguinte, mais um vídeo aqui de Poké Essence aqui no canal, né, mano? Acho que nós já trazemos vários de Poké Essence aqui, mano. É um game realmente bastante diferente, bastante divertido de se jogar, né? É... um game único, mano, entre aços aí, pra falar a verdade. É só nesse game que você vai ver tudo isso aqui de bag pra você abrir, tá ligado? Por exemplo, ah, eu quero a bag de Pokémon, você clica aqui, mano. Ah, quero a bag de loot, você clica aqui e vai pra bag de loot. É... essa questão de mapas, né, que eu já mostrei pra vocês aqui também em vídeo já, em vários vídeos aqui no canal. É... aqui tem algumas coisas clássicas, como Pokédex Ordei Pesca, né, mano? Abrir as missões do jogo aqui, ó, por exemplo, essa missãozinha aqui do Kartepi, né, ó. Coisas muito básicas, pra falar a verdade, mas que muda totalmente uma gameplay. Você não se perde nas suas bags, tá ligado? Tá ligado, mano? Então é bem fácil mesmo. Você tá dando uma olhadinha nisso daqui, por exemplo, esse Poké Status aqui, como vocês estão vendo, ó, né? Você pode dar até o Brigade aqui nesse bicho aqui, mano, só que eu não preciso, ó. Pra você dar boost, você precisa dessas coisas tudo aqui pra deixar ele mais forte, tá? Mas enfim, galera, o vídeo não é pra falar sobre essas coisas, né, mano? Realmente o vídeo, o game sofreu bastante atualizações pelo que eu estou vendo aqui, beleza? É... não era assim o game, mano. Realmente sofreu muita atualização, tá ligado? E uma delas que eu vou mostrar pra vocês aqui neste vídeo agora... Nossa, eu gostei disso aqui, cara, ó, do jeito de mudar. Aí dá pra inverter, ó, botar lá pro outro lado, ó. Ou então simplesmente dá pra ocultar ou mostrar de novo, tá ligado? Ó, deixa eu só tirar isso aqui daqui, ó. Show Poké Bar, ó. Gostei, cara, viu? Gostei, mano, muito daorinha. Pronto, pronto aqui, ó. Massa, massa! Vamos falar sobre alguns sisteminhas que chegaram novos, cara, como por exemplo, esse sistema aqui de profissões, mano, né? Eu vou dar uma passada por cima aqui com vocês, né? Agora o sistema de DZ, você precisa desse forjador aqui, nosso sistema de forja é o nome, né? Aqui, como vocês estão vendo, você precisa disso para ir para as DZ, vocês vão entender mais ou menos como funciona, tá, galerinha? Pra vocês conseguirem a chave da DZ, você precisa disso daqui, mano. E também um novo sistema de pesca, né? Vamos dar uma olhadinha aqui pra entender melhor, beleza, galerinha? Mas antes, mano, deixa seu like, compartilha o vídeo e chama a galera pra jogar. Porque é assim, se lembrando, o game não tem mobile, mano, é só PC mesmo. Mas é um game bastante daorinha, tá, galerinha? Então se você tem um PC e quiser dar uma gameplay pra entender mais ou menos como o Fufo Game, mano, vai lá e dá-lo aí pra entender, porque o game realmente é bastante divertido, você vai se divertir bastante jogando o joguinho, beleza, mano? E é isso, cara, né? No mais é isso, por favor, escreve no canal, estamos quase batendo 9 mil inscritos e estamos quase batendo também 10 mil, né, cara? Falta aí em torno de 1.050 seguidores pra nós bater 10 mil inscritos, né, mano? 50 seguidores pra 9 mil, galerinha. Por favor, cara, compartilha esse vídeo e chama a galera pra jogar Poker Action. Gente, lembrando que tá tudo na descrição do game aí, é nóis, Iber, né, mano? Primeira coisa, quando você fazer, ao entrar no Discord, lembrando, entre no Discord do jogo, cara, você vai lá na atualizações pra entender mais ou menos como funciona, tá? Novo sistema de profissões, cara, que é o sistema que ainda está sendo aprimorado, como eu falei, este ali em cima, tá? E o novo sistema de foja, cara, como eu falei pra vocês, as chaves da DZs e outros itens agora serão feitos nesse sistema. Eu vou mostrar pra vocês quais são esses itens, né, mano? Então, a zona dimensional agora vai fazer parte do sistema de profissões e vai conceder alguns itens adicionais para o progresso na foja, vocês vão entender, cara. E o novo sistema de peça que eu vou mostrar pra vocês também, beleza, galerinha? Aumentou o stack também de itens para 50k. Tem novo sistema de acessórios que dão bônus extras, estão feitos no sistema de foja. Vocês vão entender, cara, calma, calma. E nossos pokémons na criação de lendários, eu vou mostrar pra vocês, né, cara, que foi o Kyogre, o Ground e o Raikwaza. Lembrando que a Raikwazit agora você também consegue lá no sistema de foja. Ou seja, você consegue ganhar esse Raikwaza nesse novo cor de pokémon de criação, né, ou criação de pokémon de lendário. E conseguindo a Raikwazit, você consegue ter um mega Raikwaza, tá ligado? Incrível. O lendário e o Raikwaza, por aí acima do level 600, tiveram a sua experiência reduzida e o servidor todo dia agora vai ser reiniciado às 5 da manhã, né, cara? Botaram um SSI todas as 5 horas da manhã, entre outras coisinhas, cara. Vocês podem dar aquela olhadinha lá. Ó, vamos aqui logo, que início, né, mano? Vamos dar a ler aqui logo, ó. Sistema de profissões. Você vai ver de cara que o cozinheiro, o cozinheiro ainda não está, tá, galerinha? Não está, tá bom? Está desativado. Eu estou como tester, tá ligado, mano? Eu estou aí com uma tag, vamos supor assim, de tester. Ou seja, eu posso ficar forjando aqui até uma dor, mano, né? Eu não gasto nada. Aqui de pescador, galera, vamos dar uma olhadinha aqui, mano. Esse eu não forjei nada, mas pelo que eu estou vendo é pesca, tá ligado? Sai pescando igual o louco aí. Vai pescando lá igual o condenado. Vai aumentando esse daqui. Aí depois você aumenta esse daqui, ó. Vai pescar esses bichos aqui. Ó, tá ligado? Vai pescar igual o condenado, mano. É isso, tá ligado? Vocês vão pescar lá. E boa sorte. Mas o principal que eu quero mostrar para vocês, o de acessórios também, mas ainda não chegou nada, tá? Vai chegar esses acessórios. É o forja, mano. Esse forja aqui é da hora. Como vocês estão vendo, todo player vai ter um level, não um level do seu personagem, um level de forja, de level de profissão, para falar a verdade. Cada vez que você for criando alguma coisa, por exemplo, eu vou criar essa pepita de ouro aqui, mano. Para criar a pepita de ouro, como vocês estão vendo, você precisa de 1k de pokecoin. Você vem aqui, criar, yes, né? Aí você criou 10 pepitas de ouro. Você recebeu 5 pontos de experiência. Ou seja, aqui, cara. Quando você chega no 200, por exemplo, aqui, ó. Se eu botar para fazer... Deixa eu ver aqui. 3, mano. Eu acho que eu vou ganhar 15, talvez, né? Aí eu não entendo, assim, quando a criação falha. Eu acho que precisa... Ó, pronto, ó. Criei. Eu ganhei mais 15, tá ligado? Agora eu preciso de mais 10, mano. Eu acho que é porque tem um tempo, né, mano? Tem um tempo de criar. Não pode sair criando igual louco. Ó. Pronto, ó. Upei nível 3. Como vocês estão vendo, como é o Upei nível 3, eu liberei aqui. A Ultra Ball foja, mano. Obviamente, quando você for fazendo as coisas de level mais alto, você vai ganhando mais experiência, tá ligado? Por exemplo, aqui, mano. Pra você fazer barra de ferro, você vai precisar de uma pepita de ouro dessa, que você faz 10. E 1k de minério de ferro, mano. Aí vamos supor que você vai criar bumba, né? Eu acho que tem um tempo realmente de espera, mano, tá ligado? Ó. Eu acho que se eu fechar e voltar sempre, eu acho que dá. Falar a verdade. Ó. Vamos criar bumba. É exatamente isso, mano. Sempre quando você for já, eu acho que você pode voltar aqui, ó. Né? E vocês estão vendo que eu vou ganhando aqui, mano. Vai estar aumentando ali minhas coisas. Lembrando que eu tenho um item infinito, bem dizer. Eu posso ficar gastando sempre isso. Ah, e tem chance de sucesso. Então, tem chance de falha, né, mano? Ah, então tá falhando. É porque, né? Porque o... Não tem tempo, né? Porque realmente tá falhando mesmo, velho. Louco, louco. Estamina por item, seis. Ah, e tem esse negócio de estamina também, cara. Vocês têm que esperar um tempo, ó. Né? Então vamos fazer aqui, é... Ultra Ball, mano. Aí nós vamos fazer sem Ultra Ball. Oxi. Não entendi. Qual é a diferença da sem Ultra Ball... A Ultra Ball de Forja com a Ultra Ball normal? Tá ligado? Porque você vai precisar de 1k de Ultra Ball. 18 bebidas de ouro e 18 barras de ferro, né? Então vamos criar aqui. Ó, criei. Eu ganhei 90 pontos de experiência na Forja. Nossa, isso é muito ponto, cara. Será que eu consegui criar outro? Falhou. Urra! O Pay, nível 4, mano. Ó, aprendi a Quick Ball. Vamos fazer ela agora. Que desgraça dá muita experiência, mano. É por isso. Ó o Pay, mano. Luxúrio. Tá ligado, galera? Vocês estão entendendo, mano? Cara, esse sistema é bem da hora mesmo, tá? Ó, consegui três vezes seguida. Repite agora. Mano, o sistema... Urra! Ó, agora eu liberei tábua de madeira. Ou de roda... Ah! Tá aqui, tá aqui, mano. Então aqui você também consegue as rodazinhas. Não é só pescar, ó. O de roda. Mas tá aqui os itens, né, mano? Que ele tava falando também, ó. Miss Mags Amulete, né? Ó, Z Power Ring. Colar da Fênix, né? Esses itens que vão ser necessários aí pra você, tá? É... O pano no seu... No seu Pokémon deixando... Ou então no seu personagem, tá ligado? Enfim, mano. Vamos fazer logo a tábua de madeira aqui. Tábua de madeira. Falhou. Pronto, fizemos. É... Depois já tava no madeira achando... Ah, eu precisei de 50. Ah, mas eu não preciso disso, né, cara? Vamos fazer o de roda? Deixa eu ver depois que eu vou fazer o de roda o que é que acontece ali no... No coisa ali. Eita, desgraça. Tá falhando é tudo. Pronto. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no... Ver se liberou aqui alguma coisa no pescador. O de roda. Eu acho que eu liberei ela, né? Ah, eu acho que ia pescar depois disso aqui. Não tem como eu forjar nada nela. Tá. Deixa eu voltar aqui. Fojador. Eu já fiz ela, né, mano? Ó, e como vocês tão vendo aqui, já tem uma chave de DZ, mano. Que é a chave de bronze. E aqui nós já liberamos outra. Que é a chave de prata, ó. Você vai precisar de uma chave bronze, três barras de ferro e três pepitas de ouro, ó. Bufo. Criei, mano. Tá ali a chave de DZ. Como eu faço pra usar ela, Poiaco? Você vai abrir aqui o sistema aqui, a zona dimensional. Só que pra você abrir, você vai ter que completar um mapa, mano. Que é o mundo antigo, tá ligado? Aí você vem aqui em mapas ou rotas, tá ligado? Aí tem aqui, ó. Mundo antigo, mano. Antigo mundo, né? Você vai ter que... Zerar isso daqui, cara. Zera esses bichos aqui, tá ligado? Aí você vai poder entrar nas DZ. Lembrando que isso é mais late game, tá, mano? Ou nem tanto late game, beleza? Vamos aqui pro forjador de novo, velho? E vamos continuar aqui, dar continuidade, né? Então você já sabe como funcionar as DZ. Você precisa dar as chaves daqui, mas você também precisa ter terminado o antigo mundo, né, mano? Luckstone, cara. Não sei pra que isso é. Vamos criar um aqui só pra ver. Vamos dar uma olhadinha. Ó, criei, mano. Ela foi pra onde? Foi mandado pro meu depósito. Eu consigo abrir meu depósito aqui, velho? Essa opção está desativada no momento, tá? Então vamos abrir aqui o depósito aqui mesmo, tá? Vamos ver se ele está vindo pra cá. Só pra mim ver como é que funciona, né, mano? Agora eu não sei pra qual está vindo. É, eu acho que é pra... Não, não é pra essa. Pra essa, será? Oxi, tá dizendo que o meu item veio pra cá? Né, ó. Ah, não. Mas isso aqui foi bem antes, mano. Acho que deve estar em outra bag aqui. Nossa, é muita bag. O que é que eu acabei de criar? Acho que vai ser Stone. Ah, tá aqui. É, Luckstone. Eu não sei pra que serve, mano. Não é uma Stone da sorte. Acho que é pra evoluir algum Pokémon, algum tipo de Pokémon, pra falar a verdade. Tá ligado? Aham, deixa eu dar uma olhadinha aqui mais, mano. Acessório e upgrade. Que é isso. Vai precisar de uma Luckstone, ó. Como vocês estão vendo. Shine, Bush. Massa, mano. Isso aqui é pra quê? Pô, não fala, velho. O que é? Não fala o que é. Isso aqui deve ter pra alguma coisa, tá ligado? Vamos criar outro pra não arrumar logo de nível. Isso aqui dá a mente XP, mano. Nossa, Pokébola tá dando muito. Deixa eu criar outra Pokébola aqui. Nossa, Pokébola dá muito mais XP, mano. Deixa eu arrumar aqui. Tirar o pano só, Pokébola? Nível 10. 11. Nossa, Pokébola não falha, mano. 12. Nossa, mas a minha stamina tá indo de combes. 13. Nossa, Pokébola aí dá muito XP, cara. Deixa eu passar mais um nível aqui. 14, pronto. É, valeu meu Deus do céu. Tem que dar ok aqui um monte de coisa. Ok, 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 ok. Eu tô lotado, mano. Mas lembrando que agora é 50k, né, mano? Os itens. Deixa eu ver aqui, mano. Quer que eu liberei mais? Liberei esse Mega Ring, mano. Mega Ring. Vamos criar aqui um Mega Ring. Eu acho que isso aqui é provavelmente um Stone, né, velho? Eu acho que vai pra minha Stone... Ai não, veio pra cá. Colar vermelho. Ó, eu criei o colar vermelho. Pra que serve? Mano, eu não falo pra que serve. Eu não sei pra que serve. Ah, tá aqui, pronto. Ó. Aprimorar. Ó, aprimorei. Agora eu preciso de... Olha que da hora, mano. Então, se eu ganhar mais 2 aqui... Ó. Eu consigo aprimorar mais ainda, ó. Tome. O boost desse item foi aumentado com sucesso. Aí aumenta meu PVP ataque de mais 22, cara. Ou seja, é pro personagem isso. Massa, cara. Ah, agora eu posso mudar. Nossa! Então... Ah, entendi. Calma, calma, galera. Então nós entendemos. A Luck Stone serve pra você mudar aqui o bônus que você quer no colar vermelho. E essa pedrinha aqui, mano, o acessório preguiça é pra você upar ele, tá ligado? No meu caso aqui, eu aumentei o meu ataque porque eu troquei, né, mano? Ou seja, eu posso fazer aqui outra Luck Stone dessa e posso trocar, mano, pra ver o que é que vem, ó. Ver o crítico, tá ligado? Né? Então muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Oh, oh, oh. Oh, incrível, tá? Parabéns pelo conteúdo aí, ô Sombra, mano. Muito da hora, mano. Irmão. Incrível. Bracelete vermelho. Nossa, isso daqui. Isso daqui. Ah, isso daqui é outro up, ó. Isso daqui eu acho que é up de defesa. Aquele é up de ataque e esse é up de defesa, tá ligado? Entenderam, galerinha? Vocês entenderam, mano? Ó, só que eu não quero defesa. Eu quero PVP defesa. Será que vem, mano, se eu trocar? Ó, PVP defesa. Entendi, entendi. Muito da hora. E dá pra me aprimorar aqui. Aí eu cliquei em equipar. O item foi equipado, mano. E cliquei em equipar. O item foi equipado. Agora, onde tira? Ah, tá aqui. E acessórios. O acessórios, cara. Acessórios aqui, cara. Mano. Muito bonitinho, tá? Estou ficando embasbacado, pra falar a verdade. Caraca, que da hora, irmão. Nossa, mano. Isso aqui é muito interessante, viu, mano? Vamos aqui de Gengar... Nossa, tem muita coisa, mano. DZ Ball, né? Obviamente pra capturar porque o monstro dá DZ. Gengar Amulete, mano. Vamos criar aqui esse Gengar Amulete aqui, pra que serve? Ele dá mais vida. Ok. E o Fishing Rod, obviamente, vai mudar alguma coisa na pesca. E o Z-Ring aqui. Então, acho que a única coisa de profissão que não tem ainda é de... Dar comida lá, né, mano? Aqui, ó. O Z-Ring vai dar dano normal e dano inefetivo, cara. Alguma coisa assim, né, mano? Massa, massa. E tem várias outras coisinhas, né, mano? Acho que não vou liberar tudo pra vocês aqui, mas... Como tem, vocês podem entender. Talvez eu possa fazer até outro vídeo. Somente nisso, mano, né? Cara, muito interessante isso aqui, pra falar a verdade. Eu posso simplesmente aqui equipar o buffo e equipar também o Gengar. Pronto, eu tenho todas as minhas coisas equipadas e agora eu tenho esses buffs no meu personagem. Que é PVP defesa mais 20, dano normal mais 15, PVP ataque mais 22.4. HP mais 6 e dano inefetivo mais 15, mano. Muito da hora. Lembrando que é em porcento, tá, galerinha? Então, o cozinheiro realmente é a única que não tem ainda, mano. O pescador, liberei essa Fishing Rod, mas não sei como utiliza, tá ligado? Ah, eu acho que tem que pescar... É, eu acho que é só pescando, galera. Você não libera nada assim, eu acho que é pescando. Ah, e sobre o Craft de Pokémon, né, cara? Essa criação de Pokémon lendário, galerinha? É aqui, mano. Na casa aqui embaixo, você clica nesse baú. Lembrando aqui os três novos, Roundal, Kyogre e Raikwaza. Já tinha todos esses outros, né, mano? Os três Passos Lendários, os três Cães Lendários, os quatro Regis, né, mano? Ho-Oh, Lug, Celebi, Mewtwo, Mew, e é isso, mano, né? E tem essa Pedra de Super Evolução Lendária, mano. Pra você criar, você vai precisar de 200 Shine Stone, 100 Boost, 5.000 Poké Coins. A mesma coisa que pra você criar um Zap, você vai precisar de 6 Pokémon Shine Tipo Elétrico, leva 300 com Boost, mais 20. Não sei se isso aqui é difícil de conseguir, mas talvez seja, né? Até porque eu não jogo o game, cara. Mas parabéns, viu, ao Sombra, mano? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas, cara, que sistema da hora, mano. Que sistema da hora. Se você acompanhou até aqui esse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, mano. Eu achei incrivelmente bom, tá ligado? Eu achei muito bom mesmo, mano. Tá ligado, galerinha? Então, antes de... Ah, pra acabar o vídeo, no caso, eu vou mostrar pra vocês também esse sistema de ginásio deles, mano. Você clica aqui. Quer batalhar com o Geovane? Você clica em Battle e vai, né? Deixa eu só retornar meu bicho aqui, mano. Olha aqui que da hora, mano. Você literalmente se transforma no Pokémon, ó. Ó, ó, ó. 4, 3, 2... Vou descontar, pai. Vem. Ó, você se transforma no Pokémon e você batalha com ele aqui, mano. Olha aí, ó. Só que, obviamente, ele é bem mais forte que meus Pokémons que eu tenho aqui, ó. Tome, na boca. Olha que massa, mano. Tome. Ih, hi. Tome. Brota. Brota, brota, brota. Ih, errei. Olha que massa, galera. Então é com isso que eu encerro o vídeo, mano. Tamo junto, espero que vocês tenham curtido, cara. Que sistema bom, mano. Parabéns aí, cara. Parabéns demais. O sistema tá daorinha, beleza? Então é isso, galerinha. Um abraço a vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, mano. Tamo junto. Falou e rã. Valeu. Uá.